Olá a todos, meu nome é Emerson e nos próximos 5 minutos vamos nos aprofundar no tema do artigo Utilizando Machine Learning para a Predição de Vendas na área de Pesquisa Operacional. Este artigo trata dos principais aspectos que estudei na elaboração e fundamentação da minha dissertação de mestrado defendida no mês de março deste ano de 2023 no Centro Paula Souza, em São Paulo, com o apoio do meu orientador, Napoleão Gallegalli. O aprendizado de máquina é um subcampo da engenharia e da ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional e inteligência. Nos últimos anos vem ganhando força no campo da inteligência artificial para que a máquina consiga tomar decisões ou indicar alguns caminhos prévios para tomada de decisão sem que o ser humano tenha que avaliar zettabytes de dados de forma manual, que seria inviável. Um dos grandes desafios das empresas é ter previsibilidade do seu volume de vendas futuras. Mesmo tendo uma base histórica de vendas que possa indicar como serão as futuras vendas, isso não é o suficiente, uma vez que variáveis externas podem influenciar nesta predição como índice de inflação, taxa de juros ou até mesmo uma pandemia como o Covid-19. Este trabalho visa investigar diferentes abordagens para obter bons resultados na aplicação de algoritmos de machine learning para a predição de vendas de produtos no segmento de varejo. Seguindo as diretrizes do Design Science Research, DSR, foi desenvolvido um protótipo de solução computacional na linguagem Python, a qual implementa diferentes modelos de algoritmos com base em regressão linear. Desta forma, o software desenvolvido é conectado diretamente a uma base de dados onde estão armazenados o histórico de uma orientação de compras e vendas de produtos de informática de uma empresa multinacional, que atua no ramo de varejo no Brasil desde 1972. Neste desenvolvimento foram avaliados seis algoritmos com base em regressão linear, sendo que o coeficiente de determinação R² e a métrica RMSE foram utilizados para determinar o algoritmo que apresente o resultado mais próximo na predição de vendas comparando com as vendas efetivas. Para obter tais resultados, são aplicados mecanismos de pré-processamento dos dados, incluindo identificação de outlier, análise de nível de correlação linear, análise de normalidade e análise de homosedasticidade. Além disso, foi utilizado o DOE Design of Experiments na condução das avaliações internas para identificar o algoritmo com melhor desempenho. O objetivo geral desta pesquisa é direcionar o desenvolvimento de um protótipo de solução computacional baseada na Imagine Learning, onde por meio de variáveis internas contidas no histórico de vendas como categoria do produto, data da venda, quantidade, valor da venda e variáveis externas como índice de inflação e IPCA, seja possível precificar as vendas futuras contribuindo para que a empresa tenha previsibilidade de receita, viabilizando seu planejamento financeiro. Adicionalmente, este artigo evidencia que os algoritmos de Machine Learning, com base em regressão linear, apresentam melhor desempenho se comparados com métodos tradicionais como média aritmética simples. Como método de pesquisa para desenvolver este estudo, foi utilizado o Design Science Research, DSR, no qual consiste em seis atividades distintas, as quais podem ser executadas em ordem sequencial ou não, sendo seu ponto de início modificado de acordo com os objetivos do pesquisador. O DSR ressalta a importância de ter uma declaração adequada do problema, a construção de uma solução viável e a avaliação dos resultados quanto à sua utilidade, bem como à sua comunicação. O método proposto nesta pesquisa é definido em um fluxograma integrado e desenvolvido com o objetivo de criar e comparar múltiplos modelos de regressão linear. Este diagrama é implementado e testado por meio de uma solução computacional desenvolvida em Python, conforme mencionado anteriormente. Reparem que na última etapa do fluxo, o melhor modelo de regressão linear é selecionado com base em dois critérios. Primeiro, a performance de todos os modelos é avaliada, inclusive com um conjunto de dados de teste, de acordo com o R², onde é estabelecido um ranking. Em seguida, é levado em consideração o resultado R² de todos os modelos que estão com uma avaliação de 0,05. Com isso, um novo ranking é o reordenado, no qual são selecionados os modelos que apresentem o menor RMSE obtido nos testes. Para garantir que a amostra dos produtos selecionados represente efetivamente a população objeto deste estudo, foram selecionados produtos de três diferentes linhas de negócio, as quais representam 90% do faturamento da empresa. Dentro de cada linha de negócio, foram selecionados produtos com histórico de movimentação acima de cinco anos. Uma vez atendidos os pressupostos de normalidade, independência e heterocidasticidade, os conjuntos de dados são submetidos aos algoritmos de machine learning utilizando a SID, que é a semente, que representa a melhor precisão do processo de cross-validation. O dataset constela e as movimentações históricas dos produtos é separado em 70% para treinamento e 30% para teste. Além disso, é utilizada a SID que apresenta a melhor precisão no processo de validação cruzada interna. Desculpa. A tabela 2 evidencia os resultados obtidos por meio de uma patriz comparativa entre os algoritmos. Os resultados apresentados em cinza escuro destacam os modelos com melhor desempenho. Os resultados mostram um excelente desempenho dos modelos finais selecionados e demonstram a importância de levar em consideração a variabilidade dos modelos para escolher o melhor. Esta seleção deve se basear apenas no melhor resultado alcançado em uma única métrica. Neste etapa, é avaliado o desempenho de todos os modelos, inclusive o conjunto de teste, utilizando-se o R² para estabelecer o ranking dos modelos. Na etapa seguinte, leva-se em consideração a normalidade, independência e homosedasticidade dos dados, selecionando o modelo com menor RMSE obtido no teste. Os resultados também permitiram entender que selecionar o modelo apenas de acordo com o melhor R² ou a maior precisão e levar em consideração apenas uma execução não é estatisticamente válido. O valor discrepante ou incomum no dataset pode ser um outlier e pode surgir devido a uma partição específica dos dados durante a aprendizagem do modelo e deve ser destacado, descartado, desculpa, em favor de métodos mais estáveis. Aspectos como estabilidade nos resultados devem ser levados em consideração para fazer esta seleção. Com o objetivo de evidenciar que o artefato de solução computacional desenvolvida a partir desta pesquisa contribui de forma relevante para a predição de vendas, a fase de avaliação foi dividida em três fases. Resultados comparativos dos modelos utilizando o DOE, entrevista com o usuário da empresa, avaliação interna, entrevista com especialistas externos com a vivência no mercado varejista ou inteligência artificial, que seria a avaliação externa. Na tabela 3 é apresentado o resultado da composição dos pontos por grupo de perguntas, no qual obedecer o seguinte critério, de 0 a 1 ponto, discorda, de 1.1 a 2 pontos, concorda parcialmente, e acima de 2.1 a 3 pontos, concorda totalmente. Observando os resultados apresentados, nota-se que o protótipo conseguiu alcançar um alto nível de aderência entre os especialistas com três grupos de perguntas apresentando concorda totalmente e um grupo de perguntas apresentando concorda parcialmente. Enfim, pelos resultados apresentados, fica evidenciado que não existe um algoritmo melhor do que outro, ou seja, o comportamento dos dados e a correlação entre as suas variáveis irá influenciar diretamente na obtenção do melhor modelo para um produto específico. Dessa forma, o protótipo de solução computacional resultante dessa pesquisa é útil e relevante, pois indica ao pesquisador qual o melhor modelo para cada tipo de produto. Eu termino por aqui. Muito obrigado.